E agora é cantar um briga, hoje eu trevo essa mesa Vamos se afastar do que é que eu tô Atenção segurando isso aí E agora é cantar um briga, hoje eu trevo essa mesa E agora é cantar um briga, hoje eu trevo essa mesa E agora é cantar um briga, hoje eu trevo essa mesa E agora é cantar um briga, hoje eu trevo essa mesa E agora é cantar um briga, hoje eu trevo essa mesa E agora é cantar um briga, hoje eu trevo essa mesa E agora é cantar um briga, hoje eu trevo essa mesa E agora é cantar um briga, hoje eu trevo essa mesa E agora é cantar um briga, hoje eu trevo essa mesa O que é muito a calma nessa hora? O que é muito a calma nessa hora? O que é muito a calma nessa noite? Tá pegando a filha só? Você tá deixando eles cantando, pô? Tem que cantar e vai ficar agora? Tu índio do esporte, índio do esporte. Só se você não gostar que você joga. Aí a gente quer que eu venha daqui A gente quer que eu venha apagar E aí a gente quer? Vem atrás! Vem aqui! Vem, vem a hora! Vem, vem, vem. Gente desse gatinho, galera!